Ah, me diga, me diga, um dia que eu e Laurinha decepcionamos. Fala aí, amor. Tirando todos. Eu, vários, né? Tirando todos. Tirando o resto, hoje a gente não decepcionou. Começando a partir de agora. Me diga, me diga. Valendo. Bom, gente, como prometido, estamos aqui level 100, mano. Upamos mais de 20 levels em menos de 24. Tipo assim, não é um grande feito, mas, pô, tem que ser respeitado, né, amor? Não, considerando que a gente tem uma vida e... Dois cachorros. Dois cachorros. Uma casa pra cuidar. Enfim, gente, outros canais, né? Bom, eu tô aqui. Todos os canais. Lauritia, eu, além de tudo, eu consegui desbloquear todas as habilidades, menos uma, da Black Lag, eu tô maestria 92. E da minha fruta, eu tô 51. E você? Eu tô maestria 100 da Black Lag. E tô, da maestria da fruta, eu tô, assim, 43. Hum, aí sim, aí sim é, que você usou mais o Black Lag. Mas, amor, se despeça de alabasta. Esse reino já não presta mais para a gente. Gostei daqui, não. Vai, compra o barco. Ai! Ah, dessa vez a gente vai sair daqui a grande estilo. Que isso? É. Tá sobrando, tá sobrando. Lógico, lógico, ó, ó. Tá com quanto de Money Money? Duzentos e quarenta e sete mil. Hum, tô com duzentos e noventa e nove. Bom, já tô indo lá direto pra ilha. E, amorzinho, como é que foi sua jornada ali? Deu tudo certo? Deu tudo certo, mas não gostei muito daquela ilha, não. Era meio ruim poupar, né? É, a missão é muito longe. Eu não gosto quando a missão é muito longe. E uma das reclamações da Laura, porque agora ela focou nisso, né? Porque na conta dela não focou, ela quer matar a boss. Meu, o mais engraçado é que ela tá quase pegando o velhinho que tá aqui. Para, para, amor. Ficou me humilhando. Não é, gente. É porque eu não matava os boss, porque eu não sabia controlar. Agora eu tô um pouquinho melhor, agora eu quero matar a boss. Manda os boss, manda os boss. Manda os boss. Bom, mas é o seguinte, gente. Como eu disse pra vocês, né? Agora a gente conseguiu fazer o que queria. Antes, eu queria dar uma passadinha numa ilha ali. Mas antes de dar essa passadinha nessa ilha, eu tô indo pra Ilha do Gelo. Mas uma coisa que eu queria falar é que muita gente falou assim, João, Black Lag, ele é horrível. Por que você comprou? É porque, gente, é o seguinte. Pra gente, agora, é o melhor estilo de luta de todos. Pra gente, agora, tipo, meros nubísticos. Meros nubísticos? Podres? Meros pobres nesse momento? Meros pobres? Calma aí, eu quero pegar um balu aqui. Aquilo ali pra gente é a melhor coisa do mundo. Mas agora, amor, a gente vai no Torra Torra de novo. Nossa, ela caiu. A gente vai no Torra Torra. Conhece esse daqui? Conhece esse daqui? Conheço, pra pegar o Haki. Não, mas você sabe quem que ele é no One Piece? Não lembro o nome. Ele é o... Eu acho que é Rei Leg que fala. Ele é o Cavaleiro das Trevas. Ou o Guerreiro das Trevas. Ah, eu não ia lembrar o nome. Ah, eu queria pegar primeiro do meu. Era pra mim fechar 300 mil. Ah, mas fica tranquila. Você vai perder esses 300 mil e agora. Porque a gente vai comprar tudo aqui, amor. Tudo. A gente vai comprar o pulo duplo, que é 10 mil. Que agora, finalmente, a gente pode, ó... Duplo pulo, pulo de um. A gente vai comprar o segundo, que é o aprimoramento, que é o haki do armamento, que custa 25 mil. Ó, ó. E passo instantâneo. E a gente vai... Esse aqui é o mais caro. E não faz tanta coisa, mas, enfim... Que é o teleporte, gente. Tipo, eu olho pra lá, ó. E pum... Lá se foi todo o meu suado dinheirinho. Você ficou com quanto? 112 mil. E tu? 165. Ah, ainda tá bastante. Mas, amor, ó... Não, olha pra você ver a diferença. Ó, vou fazer o seguinte. Eita. Amor, tira o haki. Tira o haki. Não, desativa o seu. E vou te dar uma bicuda. 74. Tipo, querendo ou não, é um pouquinho a mais. Agora faz o seguinte. Ativa o haki. Ó, não fez diferença. Sabe por quê? Ahn. Porque o nosso haki, ele tá tipo level 1. Ele não tá upado ainda. Ah, entendi. Então, tipo assim, a gente precisa ir aprimorando o nosso haki pra ele ficar mais forte. Oi. É uma impressão minha ou as minhas pernas são diferentes? É diferente? Você tem uma quadrada e uma redonda. Eu sou a mais noob. Você é a mais feia do rolê. Cara, amor, você é mais feia. Gente, quem concorda? Gente, duelo de skin. Comenta aí qual skin é mais bonita. Vem cá, vem do lado aqui, ó. Duelo de skin. Você é esse aqui, ó. Sai do canhão. Então você é o dragão. Aí, gente, duelo de skin. Tira o haki. A perneta ou cabeça de pedra? Comenta aí. Bom, mas amor. Verde. Quero dar uma passadinha ali. Quero dar uma passadinha no lugar. Aonde? Ah, você sabe, né? Vamos fazer o seguinte? Vamos economizar tempo? Salva aqui o spawn point já, que a gente não vai ter que ir pra outra ilha, né? E daí, quando a gente chegar na outra ilha, a gente só renasce, sabe? Uhum. Tô vazando. Ó. Dá pra você parar de ficar atirando? Por quê? Vai matar alguém. Quem? Ó o peixe ali. Matei. O mais engraçado é que pelo menos você tá feliz, ó. Olha pra sua cara, você tá sorridente. Eu sempre tô, você viu? Eu sou uma gracinha. Queria mirar o canhão em você. Ah, não tem como não. Só se você olhar pra mim. Aí você tá mirando o canhão em mim. Eu tô mirando, mas não vai. A bala não vai. É que eu tô falando que você é o canhão. Quero gerar uma fruta. Não, mas é isso que a gente tá indo fazer agora. Vamos. Eu quero ver se hoje a vida... Deixa eu ver quanto eu mato um macaco. Três golpes. Não. Tô muito forte. Mas, amor, eu quero ver se hoje... É dia de sorte. Os deuses dos Blocks Fruits estão aqui, ó. Aqui, ó. Do nosso lado. Aqui, ó. Na palma da minha mão. Eu quero ver se eles hoje estão juntos. Oi, deuses dos Blocks Fruits. Vou girar. Lauritia vai girar primeiro. Esconda, não fale qual que é. Tá. Agora chegou o meu momento. Chegou o meu momento. Vamos lá! E aí, amor? Pra você foi boa ou foi ruim? Foi ruim. Que fruta veio? Que fruta veio? Ah, veio a fumaça. Eu acho que é melhor que a sua. Então eu vou comer ela. Ou não. E você? Hã, hã. Papai aqui teve sorte! Que fruta! Chama! Chama! Oi? O quê? Eu não sei qual é. É a Ice! Ah, caraca! Tu é muito sortudo, cara! Pode tirar outra? Pode. Fica à vontade. Basicamente, gente. Eu peguei a segunda melhor logia do jogo. Eu vi algumas pessoas falando assim. Não, João. A melhor logia é a Magma. Gente! Eu estou falando pra upar. Pra upar neste mundo. No começo. Agora. Nesse exato momento. Pra gente é a melhor. A Light e a Ice. A Light é melhor que a Light porque... A Light é melhor que a Light. A Light é melhor que a Ice porque a Light ela voa. E ela tem uma habilidadezinha ali que é melhor, né? Que tipo, o X da Ice, ela joga... Enfim. Mas ela voa e por isso ela é melhor. E aparentemente dá um pouquinho mais de dano. É por isso, tá? Mas amor, sinta inveja da minha fruta. Olha o que eu tenho e você não tem. Hum, tudo bem. Acontece. Olha o que eu tenho e você não tem. Eu tenho um pum. Eu solto um pum, ó. Peido. Ah, mas eu também solto. Eu sou o macaco. Então, o nosso peido junto vira um peidão. Olha o que eu sei fazer, ó. Caraca, você é peido e anda. É. Não, eu peido e vou. Eu sou um foguete. Você parece na mão no mundo real. Ai, mas amor, chegou o momento de eu degustá-la. Coma, coma. Mas com satisfação, com orgulho. Ai, gente. Comer. Pronto. Estou comido. Ó. Ó em minhas mãos o que possuo. Gelo. Finalmente a espada, gente. É disso que eu tô falando. Ó aqui, ó. Não. Ó, eu tinha miado. Não, eu mi o outro aqui pra você, ó. Eu não quero. Dois peios do meu mata. Vamos derrotar o macacones? Aceita aliado aí. Nossa, gente. Como que você não dá aliado tão rápido, cara? Ai, normal. Nossa, é muito rápido. Rei gorila, né? Aham. Cara, agora o bom é que a gente pula, olha, várias vezes. Estava me agonizando. Meu, é a coisa que mais dá agonia quando você já tem essa... Essa bagaça e aí tu não tem mais. Ó. Peido. Eu ando na água e você? Solta o peido. Nossa. Nossa, olha o dano. Peido. Amor, usa as habilidades da Black Lag. Ah, eu queria soltar os peidinhos. Deixa eu peidar, deixa eu peidar. Peido. Ó, oito de maestria. É incrível. Dei onze. Bom, agora a gente... Você não tem fruta não, né? Você já comeu. Já comi, meu filho. Dá uma reiniciada aí que a gente, ó, economiza tempo. Isso aí é dica, ó. Salva o spawn point lá. Agora você só reinicia e você já volta aqui, ó. Você só faz baralhinha assim, ó. Ó, agora... Não, pra você ter noção, a gente já tá até level 100 que a gente não precisa ir nem nesses bonecos aqui de baixo, já. A gente já pode... Graças a Deus. Amor, tem que pegar a missão. Esqueço dessa coisa chamada missão. Agora a gente já pode vir direto aqui, ó. Mano, eu dou 95 de dano na espadada. No chute eu dou 60 e poucos. Ah, é que eu tenho que ativar o haki também, né? 74. Tome. Ó. Nossa, amor, que alegria. Ó. E o mais legal, que se eu ficar fazendo isso aqui, ó, eu upar fruta. Então, eu não upo. Deixa eu matar no peido! Amor, você sabe que não é peido, é fumaça, né? É, não é fumaça. Ó, derrota isso aqui, eu vou te ajudar. Uma pobre é inocente sem uma light ou uma icita. Eu sou muito poderoso, né? Cara, pelo menos é uma logia. Ela tentando se contentar. Não, mas amor, brincadeiras à parte, eu vou começar a lutar por você. Eu vou tentar conseguir uma próxima fruta pra você. Tá bom, amor. Pode ter certeza. Eu vou batalhar por esse sonho. Mas agora, amor, a pergunta que não quer calar. Hum. Que level estaremos no próximo episódio? 110. 110? Não. Não sei, eu falei o último. Fala você agora. Oh, merda. Então, eu vou ser um pouco mais ousado. 150. Não, um pouquinho menos. 140. Tá. 140, combinatios? Hum, tá bom. Combinatios ou não? Um natios. Bom, família, é isso. Acabei conseguindo uma fruta excepcional. Não, eu já tô até com 23 de maestria. A Laurinha, agora eu fiquei com pena dela. Olha ela, gente, tentando correr do Yeti, tadinha. Uma pobre menina, correndo do Yeti, feio. Cara, eu nunca tenho sorte. Cara, é incrível. Eu acho que no Blocks Roots eu já devo ter pego umas 15, sei lá, de 30 que eu girei, 15 foram fumaça. E as outras 14 foram bomba. Merda. Bom, mas amor, eu agradeço você por ter me dado sorte, porque eu acho que você passou sorte por mim. Cara, tu tá debochado. Vou continuar debocho. Bom, gente, é isso. Eu espero de mil corações que vocês tenham gostado. Deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreve. Tamo junto. Até a próxima. E tchau.